Galerinha, eu resolvi fazer um aparato aqui e responder com um vídeo a maioria das perguntas e dificuldades que vocês, inscritos aqui do canal, estão tendo. Sim, com a instalação do Windows 11, tá tendo muita gente com problema. E os problemas são derivados de dois motivos principais. E eu quero tá mostrando pra você agora como resolver isso tudo e conseguir instalar aí no seu computador o Windows 11. Gostou? Simbora pro vídeo. Galera, é isso daí. Eu tô vendo os comentários ali, eu tô vendo muita gente, cara, que não tá conseguindo fazer a instalação do Windows 11. Seja ele no seu computador oficial ou seja ele naquele computador que não é compatível. A maioria das dúvidas que eu vou respondendo, quando a gente vai conversando no Instagram ou aqui no YouTube, sempre o motivo é o mesmo. Esses dois vilões que estão gerando um problema pra todo mundo. Todas as pessoas que eu conversei no Instagram e aqui, a gente chegou a duas conclusões básicas. A primeira, gente, que eu tenho que falar com vocês é a seguinte. Não adianta você pegar um pendrive de baixa qualidade e tentar fazer o pendrive. Seja ele os vídeos de Hackintosh ou vídeos do Windows 11 ou do Windows 7, você sempre vai ter problema. Porque o pendrive de baixa qualidade, essas marcas aí que eu não vou citar nomes, mas a maioria de vocês sabem. Pelo preço, você já sabe se o pendrive é de qualidade ou não, tá? Esse pendrive, ele tem baixa velocidade de escritura, baixa velocidade de leitura, baixa velocidade de copiar dados, baixa velocidade de entregar os dados na leitura. E tudo isso gera problemas, principalmente nos vídeos de Hackintosh. No vídeo do Windows, então, nem se fala. Só essa semana teve mais de 20 pessoas mandando mensagem pra mim por causa disso. E esse é o fator. Então, essa é a primeira dica. Gente, preste muita atenção com o seu pendrive. O seu pendrive, ele sim vai gerar problemas pra você e você não vai conseguir executar o tutorial. Então, primeira dica, preste atenção na qualidade do pendrive. A segunda dica do sistema é essa. Você que tem o Windows 7 instalado aí no seu computador, uma coisa muito ruim que está acontecendo com usuários de várias versões do Windows 7, não é uma só, é porque o Rufus, quando você vai habilitar ele pra fazer aquele chamado pulo do gato, que eu uso lá no vídeo anterior... Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos avançar aqui, ó. Começar. Nessa parte aqui, gente, é onde tá o pulo do gato. Olha só o que o Rufus faz pra gente. E isso é um transtorno, porque a pessoa depois não sabe se é o erro no seu pendrive, é o erro no sistema operacional, e isso tá deixando muitos inscritos com problema. Então, o que eu decidi fazer aqui, galerinha? Eu decidi pegar aquele pendrive que eu fiz a instalação, a imagem que eu usei pra fazer ele, e deixar disponível aqui pra vocês. E agora, eu vou tá mostrando como você pegar essa imagem que eu tô deixando disponível aqui, nesse vídeo, pra você gerar o seu pendrive de instalação do Windows 11, a última versão do Windows 11. Você pode instalar tanto em máquinas compatíveis, como em máquinas não compatíveis. Máquinas que não têm os requisitos exigidos, ok? Essa imagem que eu tô disponibilizando aqui pra vocês, ela é totalmente segura, e fui eu quem fiz. Então, vou te mostrar agora, aqui na tela do nosso computador, como você vai tá usando esta imagem. E se você não é inscrito, já viu nossos vídeos aqui, vai ali, me dá essa chance, se inscreve no canal, vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Assim, o YouTube vai entregar esse material, e eu vou tá trazendo mais vídeos pra você. Porque toda semana já tem um vídeo aqui garantido pra você, com dicas, tutoriais. Vai ali nos comentários e me diz, Marcio, já conhecia isso, mas tô com dúvida naquilo. Porque assim eu vou tá juntando a informação e vou tá trazendo os vídeos mais completos pra vocês. E agora, vamos pra tela do computador, simbora! Então, galerinha, aqui na tela do nosso computador, nós vamos precisar do nosso querido amigo Rufus. Aqui tá ele, tá? Vamos dar dois cliques, ok? Ele vai perguntar se você deseja executar, ok? Aqui dentro, gente, olha só, você vai conectar o seu pendrive. Quando você conectar o pendrive, ele vai tá aqui em cima, tá? Preste muita atenção pra você não ter dois pendrives conectados. No caso, se você tiver dois pendrives conectados, olha o que que acontece. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu botar um outro pendrive aqui. Olha só. Ele vai aparecer aqui, ó, dois aqui pra vocês. Então, isso é muito perigoso. Eu vou deixar só o pendrive que eu quero conectado, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Depois, aqui no link, eu deixei a imagem, você já, presumo que você já baixou ela. Se tiver na pasta Downloads, área de trabalho, aonde você estiver, você vai mostrar aqui pro Rufus onde é que ela tá. Você vai vir aqui em selecionar, tá vendo? No meu caso, eu botei aqui na área de trabalho. Ela vai tá exatamente com esse nome aqui, ó. Eu vou clicar em abrir. Gente, depois que eu cliquei em abrir, selecionei ela, ela aparece aqui dentro, ó. Win11 Live.img, ok? O único trabalho que você vai ter é só vir aqui e clicar em iniciar. Olha só. Ele vai te aparecer essa mensagem aqui, que vai formatar o HD, o pendrive, né? Se você tiver um pendrive de 8, ele vai aparecer o tamanho ali, você dá ok e automaticamente ele vai fazer o pendrive todinho pra vocês. Depois que você dá o ok, essa barra de status aqui vai escrever até o final. Quando ela terminar, vai vir uma mensagem aqui pra você, caso não dê erro de cópia no seu pendrive. Lembra que eu falei da qualidade do pendrive? Depois que ele aparecer aqui, é só você dar um ok, que automaticamente o seu pendrive vai tá prontinho. Com a instalação certinha do seu Windows 22H2, top, pronta pra você poder instalar no seu computador. Seja ele compatível ou não, serve pras duas ocasiões. Só que o bom dela é que se você tem uma maquinazinha um pouquinho mais velha, terceira, quarta, segunda geração, ele vai instalar pra vocês também. E aí, o que você achou? Gostou do vídeo? Sempre daquele jeitinho que você gosta, rápido e objetivo. Vai ali nos comentários, diz o que você achou e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá tendo problema, que tem um Windows 7, porque provavelmente ele não vai tá conseguindo instalar usando o Rufus, porque o pendrive não gera. Várias versões do Windows 7 estão dando problema. Vai ali, se inscreve, deixa aquele like maroto e a gente se vê nos vídeos aqui da playlist. Tchau, tchau!